Tá achando que acabou? Não acabou não, hein? Último vídeo aqui só pra você entender A fase que está a obra, ó Nós estamos no Primeiro andar, tá? Tem o térreo A bandeja e o primeiro andar Só pra você ter uma ideia da Em que andar nós já estamos na obra, tá? Térreo Primeiro andar O térreo já é aqui no nível da rua E aí o primeiro andar Tem unidade no térreo Tem unidade do primeiro andar pra cima também Tá bom? Só pra reforçar Você que tem cliente Você que está assistindo esse vídeo Deixa um like aqui Já deixa um joinha Compartilha, já comenta E tamo junto Até mais